Boa noite Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez, todas as noites eu e você aqui, agora as nove horas da noite, um pouquinho mais tarde, mas nós estamos juntos, orando, clamando a Deus, buscando a presença do Senhor a cada instante, a cada momento. Eu louvo a Deus pela sua vida, na certeza de que Deus irá te proteger no dia de hoje, irá lhe amparar, estará sempre ao seu lado, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o complexo de inferioridade. Sabe, o dicionário define a palavra complexo como um grupo relacionado de ideias, atitudes e desejos realmente reprimidos que causam uma anormalidade mental ou comportamental. Trata-se de uma visão distorcida da realidade, uma perspectiva equivocada da vida, como se fosse observada por lentes embaçadas. Eu diria que é uma espécie de mudança mental. Entre os variados complexos, talvez o mais conhecido seja o complexo de inferioridade. Esse termo foi criado pelo médico e psicólogo austríaco Alfred Adler, no início do século XX. De acordo com Adler, o complexo de inferioridade se desenvolve principalmente durante a infância, a partir de experiências de rejeição, superproteção, ou como resultado de algum aspecto físico indesejável. Em números 13 e 14 encontramos a história de alguns homens que tinham uma visão parecida com o que atualmente chamamos de baixa autoestima. Havia chegado o momento do povo de Israel conquistar a terra prometida. Porém, após espiarem a terra, dez dos doze príncipes de Israel voltaram para o acampamento com um relatório desanimador, falando a respeito das cidades fortificadas e dos temíveis gigantes, os descendentes de Anak. E no verso 33 do capítulo 13 de Números diz Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Você também já teve um comportamento assim? Você se viu como um gafanhoto diante dos desafios? Algumas pessoas hoje apresentam a mentalidade de gafanhoto na hora de escolher a profissão, em uma prova de vestibular, diante dos amigos na faculdade, até na hora de assumir valores de fé. Se esse é o seu caso, eu peço em nome de Jesus que você mude essa percepção. Em contraste com esse complexo de inferioridade apresentado pelos espias, Caleb e Josué demonstraram completa confiança em Deus. Para esses gigantes da fé, os filhos de Anak que pareciam gafanhotos, Caleb disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Quais são os gigantes que você teme? Medo de falar em público? Medo do futuro? Ore ao Senhor, para que ele implante em seu coração a mesma coragem de Josué e Caleb. Levante a cabeça, ajuste o foco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça de que em Cristo somos mais que vencedores. É isso, amigo. Em Cristo somos mais que vencedores. Por isso, nada de pensar pequeno, nada de se inferiorizar, nada de se desvalorizar. Você e eu podemos e devemos, sim, em nome de Jesus, agirmos como se grandes fôssemos, porque grandes somos em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida. Se tem um pedido de oração, deixe nos comentários. Nós vamos orar, interceder por você, pela sua vida, pela sua família. Tenho certeza de que vamos vencer as nossas batalhas em nome do nosso poderoso Jesus. Espero que você já esteja inscrito no canal. Muita gente acompanha o Boa Noite Jesus e ainda não é inscrito. Inscreva-se. Ative o sininho das notificações. Isso é bastante importante para que cada vez mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Se você desejar, você sabe que esse ministério, ele só é possível acontecer da forma como acontece, com dedicação exclusiva, pregando o evangelho de manhã, de tarde e de noite, porque pessoas como você, amigos, colaboradores, nos apoiam financeiramente. Você pode fazê-lo, se assim você desejar, se o Espírito Santo assim te conduzir. Se essa for sua vontade, já aparece na sua tela a chave Pix. que é ministériivansaraiva.gmail.com ministériivansaraiva.gmail.com Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua vida, toda a sua família. Vamos juntos orar agora ao Senhor. Pontoso Pai, nos ajude a não termos complexo de inferioridade, que possamos estar na Tua presença, que possamos viver todos os sonhos e os planos que o Senhor tem para nós. cuida da nossa vida, cuida dos nossos sonhos, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida. Colocamos tudo o que temos e tudo o que somos em Tuas santas e boas mãos. Salve-nos para a eternidade, cuide de cada um de nós, liberte-nos, Senhor, de todo medo, de todo mal. cuida do nosso coração, abençoe-nos, Senhor. Tudo o que temos e tudo o que somos, colocamos em Tuas santas e boas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, Deus abençoe. Fique agora com quatro minutos de música cristã instrumental. Não desligue o Boa Noite de Jesus. Aproveite esse tempo. É um jeito de te estimular a conversar com Jesus e entregar a sua vida a Ele. Um grande abraço. Fique com Jesus e a gente se encontra amanhã, 15 para as 6 da manhã, aqui no YouTube. Um bom dia, Jesus. Um grande abraço e até lá. 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 Um grande abraço e até lá.